Tristeza porque tá assim, deixa a alegria entrar no seu fim Alegria, eu não sei viver sem pesar, eu sou tristeza, sempre vou chorar Amiga, eu sei a tristeza faz parte, pode ser difícil mas o sorriso é arte Sente a luz, deixa ela te guiar, um pouquinho de riso pode te transformar Alegria, você é tão esperto e legal, mas eu sou tristeza, meu riso é fatal Tudo que sinto parece cair no chão, mesmo que eu sorria no fundo é ilusão Mas olha aí, veja um brilho no seu olhar, talvez seja um sorriso que você quer mostrar Não amiga, é uma lágrima que cai devagar, uma lágrima de tristeza feliz E uma lágrima de tristeza feliz Amiga, eu sou viver sem pesar, eu sou tristeza, sempre vou chorar Amiga, eu sei a tristeza faz parte, pode ser difícil mas o sorriso é arte Sente a luz, deixa ela te guiar, um pouquinho de riso pode te transformar Alegria, você é tão esperto e legal, mas eu sou tristeza, meu riso é fatal Tudo que sinto parece cair no chão, mesmo que eu sorria no fundo é ilusão Mas olha aí, veja um brilho no seu olhar, talvez seja um sorriso que você quer mostrar Não amiga, é uma lágrima que cai devagar, uma lágrima de tristeza feliz E uma lágrima de tristeza feliz Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima